Se você é gamer e acompanha o mundo dos jogos, você provavelmente, é claro, já ouviu falar da CG Project Red. Ela que é responsável pela franquia de jogos The Witcher e o mais bem recebido, mais bem antecipado, Cyberpunk 2077. A CG Project Red é conhecida por muitas coisas, por ser um pequeno estúdio da Polônia que está tratando os consumidores com muito respeito, por ser um estúdio que está trazendo games com uma qualidade impecável e também por ser um estúdio que está mantendo um nível de carinho com os seus consumidores que é algo inagualável. Agora, o que você também provavelmente não estava ciente é que a CG Project Red está sendo uma das maiores empresas do mundo dos games e ela saltou de um pequeno estúdio índio para uma das maiores potências. Porque galera, quem fala com vocês é online da Central e agora a gente vai mostrar para vocês como que a CG Project Red está humilhando a concorrência, está humilhando a indústria dos games e olha, é da maneira que mais eles sentem, que é no bolso. Então assim, que delícia ver que quando a gente fala que respeita ao consumidor jogos bem feitos e fazer o seu trabalho decentemente, está pagando, né? Vale a pena fazer isso corretamente, não é? É cara, a gente vê a CD aí crescendo e outras empresas que fazem 5, 6 jogos por ano às vezes decrescendo, né? Eu até estava comentando aqui com o Lion antes que é impressionante que eu já tenho o The Witcher 3 no Xbox, eu já tenho o The Witcher 3 no Playstation, já tenho no PC e eu não comprei no Switch ainda porque está muito caro, mas assim, se eu puder ter em todas as plataformas esse jogo deles e qualquer jogo deles para ajudar, cara, na questão de crescimento da empresa, eu vou fazer, mano, porque eles merecem. Para vocês verem, isso aqui é uma coisa que a gente não vê em qualquer lugar, né? Isso aqui é realmente uma coisa única. E a gente vai entender como é que a CG Project Red está dando uma verdadeira aula para o mundo dos games. Mas antes de mais nada, só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? Nós postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, o tópico do debate de hoje veio de uma matéria do website Bloomberg, focado em economia e finanças, e cara, é uma matéria muito interessante para a gente que é interessado no mundo dos games devido às ações da CG Project Red. Veja bem, a CG Project Red SA, que é uma companhia da Polônia, fabricante de games de RPG, né, os responsáveis pela franquia The Witcher, registrou um retorno de 21 mil por cento desde 2009. 21 mil por cento. De acordo com a Bloomberg, esse daqui é o maior salto de todas as ações atualmente listadas na Bolsa de Valores da Europa. Ou seja, a CG Project Red é efetivamente a empresa que mais cresceu na Bolsa de Valores da Europa desde 2009. Ah, cada empresa tem o que merece, né, Lionel? A EA, enquanto isso, recebe o prêmio de pior empresa dos Estados Unidos, e a CD é a maior da Europa, né, que mais cresce. É interessante a gente ver que, embora as ações da CG Project Red tenham aumentado desde o lançamento de 2015, que foi o ano do lançamento de The Witcher 3, que, com certeza, até agora, foi o maior game da CG Project Red, a gente não teve grandes títulos desde 2015, né? Desde 2015 pra cá, o que a CG Project Red lançou, assim, de forte? A gente teve o Guenta, a gente teve outros games da franquia The Witcher, mas a gente não teve um game realmente forte, um game, sabe, gigantesco, RPG padrão AAA da CG Project Red. E mesmo assim, mesmo com toda essa situação, os analistas estimam que a receita da empresa subiu em mais de 850 milhões de dólares, que é quatro vezes o maior registro deles em 2015. Ou seja, mesmo eles não lançando quase nada, eles lucraram quase um bilhão a mais em questão de receita. Ou seja, os caras tão ganhando rios e rios de dinheiro só de vender The Witcher. Pra você ver como o mundo dos games está apoiando efetivamente a CG Project Red, que, novamente, era um pequeno estúdio indie da Polônia e hoje está crescendo pra se transformar em um dos maiores estúdios da história dos mundos dos games. E tudo isso com apenas, basicamente, um único jogo. Sabe o que é isso, White? Isso é respeito, isso é confiança. Compromisso com os fãs. Porque os fãs estão comprando The Witcher em todas as plataformas possíveis, em múltiplas contas, de diversas maneiras, só pra apoiar a CG Project Red. E, cara, você não vê isso acontecendo com as outras empresas. A gente vê Activision, a gente vê Blizzard, a gente vê EA, a gente vê Ubisoft. Todas essas empresas perdendo dinheiro na bolsa de valores, com jogos cada vez mais cagados. Claro que é a distância desses jogos deles, né? Porque a gente não confia, a gente não tem gosto em jogar um game deles. Quando eu pego aqui um game da EA, eu sinto desgosto, entendeu? Eu sinto desgosto por causa que é a EA. Eu estou efetivamente movimentando o game da EA. Eu quero que a EA se foda, eu quero que a EA aprenda a voltar no tempo, aprenda a fazer jogos com qualidade que nem ela fazia nas gerações anteriores. Porque hoje em dia a gente tem o quê? Tem nojo nessas empresas. E é o contrário do que a gente vê com a CG Project Red. Então é interessante a gente analisar, galera, que o que a gente fala aqui na Central, de que o consumidor está sempre em primeiro lugar, de que eles têm que ter o bom senso de lançar games com qualidade, cobrar um valor justo, parar de ficar metendo microtransação onde não deve, e manter o respeito pelos games como a maneira de arte que eles são. Porque videogame é arte. Manter o videogame como arte e não apenas como um negócio, como uma maneira de ganhar dinheiro, esse é o resultado. Esse é a receita que vocês ganham. É o que está acontecendo com a CG Project Red, que está explodindo, não só em questão de respeito, em questão de jogos, como também em financeiro. Que como eu falei, é a única coisa que a galera do mundo dos games, essas empresas, se importam hoje em dia, né? Eles só querem saber de dinheiro, né? Então, olha o melhor exemplo aí pra vocês. CG Project Red tá ganhando rios de dinheiro e só respeitando o consumidor e fazendo games com qualidade. Engraçado, cara. Eu vejo uma semelhança entre a CG e a Rockstar, por exemplo, na questão de lançamento de jogos. Porque as duas empresas focam bastante em criar um game e ficam 5, 6, 7 anos, às vezes, desenvolvendo e depois lançam quando tá ok pra você jogar, né? Então, tem um bom relacionamento com o consumidor, pensa no consumidor, o preço é justo. A Rockstar tem um pouquinho mais puxada ali pra microtransação abusiva? Tem. Mas em questão de single player, você pega um GTA, pega um Red Dead, humilha também, tá ligado? Tipo, é muito bem feito. E a CD, ela chegou a esse patamar de você, mesmo não tendo um game pra lançar, o The Witcher aí desde 2015, que os caras tão vendendo só The Witcher, The Witcher, The Witcher, que só deles anunciarem Cyberpunk 2077, as ações subiram muito. Porque, cara, é o próximo jogo da CD, a desenvolvedora de The Witcher, entendeu? Então, o hype tá lá em cima, as pessoas confiam neles e as pessoas vão comprar. É isso, basicamente é isso. Eu sempre falo aqui, a melhor forma de você vender o seu jogo, vender o seu próximo jogo, é você passar confiança pro consumidor que seu game sempre vai ser, no mínimo, interessante e aceitável pra gente, entendeu? E é isso que a gente pensa, velho. Cyberpunk aí tem algumas polêmicas envolvendo microtransações no multiplayer e tal, mas por ser a CD, eu ainda tô dando carta branca pros caras de me mostrar como vai ser o sistema antes de eu criticar, tá ligado? Então, assim, pra você ver o nível que chegou a CD, não só financeiramente, como também em questão da gente confiar neles e dar esse tempo pra eles mostrarem tudo, aí sim a gente criticar, porque, mano, eu tô esperando muito esse jogo e eu espero que eles não caguem nada e eu acredito que não vai ser ruim o single player, pelo menos, tá ligado? Não, tenho, na verdade, a menor dúvida. Eu confio neles em questão de qualidade, eu realmente espero muito deles e você vê isso acontecendo com a maneira que a gente fala, porque veja bem, a gente vem aqui, critica a Ubisoft, critica a EA, critica essas empresas e aí sempre vai ter um cidadão nos comentários pra virar e falar, ai não, mas eles precisam de microtransações pra poder ganhar dinheiro senão não dá pra manter, tipo, tá, e a CD Projekt Red? Cara, eles não lançaram nem, tipo, nenhum jogo relevante desde 2015, assim, um jogo realmente foda, não tem microtransação, nada? Como é que eles continuam ganhando dinheiro? Só com respeito, velho. Ah, mas precisa de microtransação pra poder manter um jogo online, estilo Red Dead Online, GTA Online. Olha, cara, eu acho que eles têm bastante dinheiro pra manter um jogo e mesmo que, mesmo que eles queiram colocar, tinha que ser de uma forma aceitável, tinha que ser um preço justo. Essa é a diferença. se a CD chegar e colocar microtransações, que o nome já diz microtransações, que são preços pequenos de transações, não é, por exemplo, um jogo aí que bota uma skin a 80 conto, velho. Essa é a diferença. Você tem que colocar ali 5 reais no máximo uma microtransação, mas não, as empresas abusam disso, entendeu? A gente não critica em si a microtransação, tá ligado? Porque, às vezes, ela é necessária. Por exemplo, em jogo free to play, jogo grátis, é obrigado a ter microtransação. O problema é que os caras abusam, velho. Tipo, pegam um Free Fire e da vida, os caras metem uma loot box, que é cassino, e ainda colocam um preço absurdo. Então, assim, tem casos e casos, velho. A gente tem que pensar na forma abusiva que eles fazem, não só a questão da microtransação, né, né? Exato. E é por isso que a CD Projekt Red tem essa carta branca, porque eles nunca fizeram isso. Eles respeitam. Quando eles inserem alguma coisa dessa maneira, eles fazem com respeito, com bom senso. É isso que falta no mundo dos games atualmente com essas empresas. Bom senso. Não meter uma porra de uma skinzinha a 80 pau. Não meter uma assinatura de 400 reais ao ano pra um jogo pago já. Falta o bom senso deles olharem pra isso e falar, tá, isso daqui vale tantos reais. E cobrar um valor justo da gente. Sim. Porque eu consigo entender, você lançou o game e após o lançamento você criou um conteúdo extra, novo. Alguma novidade, uma nova atualização, um novo DLC. Você quer cobrar por isso? Beleza, você tem o total direito de cobrar isso. Mas tem o bom senso de cobrar um valor justo. Os caras querem te cobrar uma Ferrari, o preço de uma Ferrari, é uma porra de um fusquinha. E as DLCs do The Witcher. Esse é o problema. E o The Witcher é exatamente o contrário. Eles te oferecem uma Ferrari pelo preço de um fusca. Essa é a diferença da CD Projekt Red e das outras empresas. É por isso que a CD tá humilhando a indústria do mundo dos games. Porque eles são um bando de polonês. Um estúdio pequenininho que só tinha uma franquia. Agora tá crescendo aí, ganhando bilhões. E dando uma verdadeira aula pra essas empresas. Que tem ações por todo mundo, tem um monte de estúdio pelo mundo. E que mesmo assim não tem um décimo do carinho e do respeito que as outras empresas têm com a CD Projekt Red. Cara, e eu gosto do jeito que eles trabalham também, velho. Eu gosto dessa questão da empresa fazer um jogo a cada 5, 6 anos. Eu prefiro muito mais uma empresa que faça assim, mas seja o blockbuster, seja o jogo, tá ligado? Do que uma EA da vida que lança 3, 4, 5, 6 jogos no ano. E 4 deles são medianos e 2 são mais ou menos bons, tá ligado? Entendeu? A realidade é que hoje em dia eles só querem saber de ganhar em quantidade e não em qualidade. E a CD Projekt Red sabe onde apostar corretamente. Que é na qualidade dos seus produtos. Assim como você falou aí da Rockstar Games também. Demora pra caralho pra lançar um game, mas quando lança é game do ano, velho. Pra mim é game do ano, entende? Então é isso que a gente tem que aprender, galera. Vocês tem que ver que não é só eu e o White reclamando como consumidores. Porque a gente vem aqui e reclama que nós somos consumidores, né? Mas a gente vem aqui e reclama não só como consumidores, mas porque esse é o caminho correto. Esse é o caminho que todo mundo sai ganhando. A gente vai, paga um preço justo em um game completasso. A empresa ganha com isso, cresce e todo mundo sai feliz. Agora, quando eles enxotam uma microtransação desgraçada, cobram o triplo do preço justo em um iconezinho, um mesquinho em um game. E tentam te enxotar esses milhões de microtransações em jogos cagados, que foram roxados. Que é o que a gente tem visto nos últimos anos. Aí ninguém sai vencendo. Você vai pagar caro, você vai ficar insatisfeito. A empresa vai ficar, o que? Crescendo não é o que não vai fazer, né? Ela vai ganhar hate, né? Ela vai ter que demitir funcionário depois disso. E aí o que acontece? O mundo dos games chega nessa situação atual deplorável. Então, temos que aprender com a CD Projekt Red. Novamente, a gente critica e o que a gente critica é pra melhorar o mundo dos games. Então esperamos que esse exemplo da CD Projekt Red venha a ser seguido pelas outras empresas. Que as outras empresas aprendam com a CD Projekt Red e comecem a respeitar não só os seus estúdios, não só os seus games, mas também os seus fãs e gamers. Porque se não fosse pela gente, eles não ganhavam um puto no bolso deles. Beleza? Tô torcendo bastante que Cyberpunk dê muito certo, que eles vendam muito, que eles ganham muita grana, igual The Witcher. Que quem sabe a CD pode até expandir o estúdio, fazer um novo local pro estúdio deles, com uma outra equipe trabalhando em dois jogos simultâneos. E aí a gente teria dois jogos aí gigantes sendo lançados num futuro, entendeu? Então assim, a gente tem que torcer que eles expandam, cara. Eles tem que virar uma EA da vida gigantesca assim, tá ligado? Não o EA do jeito que a gente conhece, mas eu digo de tamanho, né? De empresa. Os caras têm que crescer, mano. Eu torço muito por eles. Exato. Então a gente tem que apoiar os estúdios que fazem as coisas certas, tacar pau nos estúdios que fazem as coisas erradas e votar com o nosso bolso, votar com a nossa carteira. Então, faça a sua parte e participe do debate. O que você acha da CD Projekt Red crescendo aí 21 mil por cento desde 2009, ganhando bilhões na bolsa? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não esqueça também de se inscrever aqui na central e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o Art. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu! Tchau!